Fala galera do Tirateima, mais um quadro novo, acabou 2019, agora é 2020, é vida nova, são quadros novos, dessa vez inédito neste YouTube nacional e internacional, planetário, mundial e foda-se, aqui é Camp Show. Antes de tudo, fala comigo Marlin, se inscreve no canal e tu Léo? Ah, seu sininho, padrinho. É Tirateima S.A. Tirateima S.A. Moreira Salles, depois do Botafogo é aqui do Tirateima, vamos para a vinheta. Agora vai ser um quiz, coisa fácil, tranquilão, o pessoal aqui entende bastante futebol, o pessoal aqui também entende bastante futebol, porque nesse canal temos o que? Nós temos qualidade, nós temos informação, eu vou fazer três rodadas de perguntas, são três fáceis, três difíceis e três médias. Cada... É essa a ordem? A ordem? Foda-se! Tá bom, então vai. Vai ser um quiz bem tranquilo, vão ser três rodadas, três perguntas fáceis, três médias e três difíceis. Vamos ver se esse pessoal aqui entende alguma coisa de futebol, ou se eles são só clubistas mesmo, tá ligado? E aí Léozinho, quer falar alguma coisa? Vamos falar da pontuação, que é o que mais importa aqui, né? Porque o pessoal é bastante competitivo. Perguntas fáceis valem 10 pontos, as perguntas médias valem 20, e as perguntas difíceis valem 30 pontos. Vamos para as perguntas, vamos ver se ninguém vai roubar aqui, olhar no meu celular. E como castigo... Pimentinha! Mais uma vez, essa pimentinha aqui, ó. Vai tomar no seu bolhão, dá um parão. Oferecimento igual pimenta, é essa? Oferecimento, o Léo é um moçal. Muito obrigado. Eu quero entender. Por que que eu... Peraí que eu tenho culpa. Peraí, 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 peraí. O tema, eu não falei antes, eu vou falar agora, é um tema que o meu lado esquerdo conhece bastante, que é rebaixamento. Pasco! Bem tranquilo, bem tranquilo. A primeira pergunta é mole, para poder todo mundo entrar na brincadeira e tal, no jogo. Quantos times que são considerados grandes foram rebaixados? Faço essa? Bem tranquilo, acredito que todo mundo vai responder bem tranquilo, vamos lá. Três, dois, um... Foi, não, o tempo que eu falei, já desculpei dois segundos. Pode virar, pode virar, pode virar, pode virar. Não tinha descrito, não. Pode virar, pode virar. Vasco da Gama, nossa. Isso é para provar que quando o bagulho é rebaixamento, o Vasco da Gama sabe bastante. Certa resposta foram nove clubes. Sabe falar qual foram os lotes? Porra, todos menos, todos menos. A 10 do Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Internacional, que segue o futebol, que tem o Atlético, Cruzeiro. É. Esqueci o meu Atlético. São 12 grandes, tirando os três que nunca foram rebaixados. Tirando o Street, que é Planeta, São Paulo e Santos. Esqueci o Atlético, Cruzeiro, botei sete. Isso porque a pergunta era fácil e eles erraram, mas tudo bem. Essa eu acho que vai ser um pouquinho mais complicada. Não, peraí, peraí, peraí. Não pode errar? Então, não pode errar. E assim, supondo que isto é um canal que entende de futebol, eles deveriam saber alguma coisa. Tem algum nome do time do Vasco da Gama aqui, representado por vocês dois? Vasco da Gama. E esse time aqui? Bimundial. 10 pontos Vasco da Gama, Vasco da Gama e 0 Bimundial. Agora para a segunda pergunta. Quem foi o artilheiro da Série B 2019? 3, 2, 1. O Juco escreveu alguma coisa aqui. Acabou já. Errou aqui, errou aqui. Quase. Acertou, quase acertou aqui. Guilherme do Esporte. Acertaram aqui, Hernani. Ah, eu acho que essa é bem mais fácil. Quais foram os times que subiram para a Série A nesse ano de 2019? Essa é bem mais tranquila para vocês. 3, 2, 1. Pode virar, pode virar as plaquinhas de vocês. Perdonam, perdonam, Atlético UNS, Havaí, Esporte, Bragantino. O Havaí rebaixado esse ano, já está errado aqui. Bra... Bragantino, Coxa, Esporte. Acertaram. Você deu 5 segundos, como é que eu vou escrever Bragantino tudo? Acertar. 10 pontos. 10 pontos. Vamos bater palmas. 10 pontos para o... Como é que é o nome do time? Bimundial. Bimundial. E são 20 pontos para o... 10 pontos para o Vasco da Gama, Vasco da Gama. Mas vamos lá. Perguntas médias. Muitos times cariocas, estou contando aqui na minha cabeça, 10 segundos. Foram campeões da Série B. Valendo. 3, 2, 1. Pode virar a placa. Valendo. E lembrando que tem que ser campeão da Série B. Eles acertaram, mas eu quero que me fale quem são os 3. Não vale mais pontos, mas só me fala quem são os 3. Quem são os 3 da Gama? Migo, você fez a pergunta quantos são, não quem? Não, não, não. Então valeu, valeu. Esse aqui é 3, ó. O Vasco é o Vasco é o Vasco. Muito bom. Muito bom. Esse animal não falou. Muito bom. O Vasco é o Vasco é o Vasco. O Vasco é o Vasco é o Vasco. O Vasco é o Vasco é o Vasco. Vou ter que dar pontuação agora. Na cagada eles acertaram. A segunda rodada, que são as perguntas médias, valem 20 pontos. Eles já tinham 10 pontos na primeira rodada. Então esses 20 agora são 30 a 10 para o time Vasco da Gama, Vasco da Gama. Quantas vezes o Bahia Clube, que vocês sabem qual é, foi campeão da Série B? 3, 2, 1. Pode virar. Vasco da Gama, Vasco da Gama. Ah, caralho! O Bahia foi... Cara, são dezenas de vezes que o Bahia já foi rebaixado e ele nunca foi campeão. Caralho, esse time nunca foi campeão. E é muito louco, porque pelo que... Eu não tenho tanta simileza, mas eu acho que ele foi vício uma vez ou duas só. Mas tá bom, tá bom. Agora vamos lá, vamos lá. Essa eu quero ver se alguém acerta. Continua valendo 20 pontos de perguntas médias. Já me fudeu. Essa eu quero ver se alguém acerta. Já me fudeu. Quantos times que já foram campeões brasileiros, também foram campeões da Série B? Essa é difícil pra cacete, não sei por que eu botei essa pergunta na média. 4, 3, 3, 2, 1. Tem que torna pra cá, ô filho da puta. Cara, o mais louco é o seguinte. Se você tem Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, São Paulo, Internacional, Grêmio. Já tem 7 aqui na minha mão, eu não quis contar até o final. Eles botam 5, 5. Só uma coisinha. O Cruzeiro não foi campeão da Série B não. Ele desceu agora. Tá, então não conta. Então 6. Já começa por aí. Tá legal. Se você acha que tem fundamento, teu fundamento tá errado. Tá errado. Já começa por aí. Então são lá. Pau no teu cu. O Cruzeiro desceu agora. Seu lá não. Seu lá não. Erraram, acertaram. Erraram também. Então segue. Os dois erraram. Vai te fuder. São 14 times. E agora? Conta só pra ninguém. Nessa rodada ninguém. Segundo o que vai cortar. Rodada final. Era pra ser 3 perguntas, mas esses dois times são bem fraquinhos. Como empatou... Oi, Teleto. 30 pontos time B mundial e 30 pontos baixo da gama, baixo da gama. Vamos fazer a rodada final valendo 30 pontos. Uma pergunta que eu duvido que algum dos dois acerte. Mas eu vou dar uma moralzinha pra eles. Quem chegar mais próximo da resposta final, que eu vou dar uma dica agora, prestem atenção, é um ano. Vocês vão ter que acertar qual é o ano dessa situação que eu vou dar pra vocês agora. Quem chegar mais próximo vai conseguir os 30 pontos. Em que ano, Tunaluso, foi campeão brasileiro desta excelentíssima Série B? Que tempo. Esse time maravilhoso que é o time brasileiro. Faltam só 3 segundos. Caralho, é brabo pra caralho. É um flex mesmo, mateira. E 1. Peraí, 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 porra. Dá um tempo na moral, porra. Tem um tempo pra caralho, porra. Junto, caro! Se você quer fazer um canal de futebol, tu tem que estudar a história do futebol brasileiro. Não pode vir com essa paradinha, não. Vai, vamos lá, então. Os dois têm quase 20 anos de diferença do título. Não, mentira. Calma aí, tal. Qual foi o ano? O ano é 1985. Ganhou. 6 anos. E o mais bizarro, que eu me assustei quando fiz essa pergunta. Eu não acreditei que existia um time igual a esse. Campeão! Vasco da gama, Vasco da gama. O Bimundial, mais uma vez, o quê? Um cheirinho. O que eles têm que fazer? O que a gente tem que fazer, Marlin? O cheirinho. Quantas gotas de pimenta tem que entrar aqui? 1, 2, 3, 4, 6. 6, 6, 6. 6? E o pior é que eu devo falar que eu tô bêbado. 6. Eu vou deixar acontecer. É, a quantidade de títulos mundiais tem 6. Vamos lá. Então era pra ser só 6. 6, 4, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8. 1, 2, 3, 6. Melhor foi a batida aqui na vinheta. Boa O próximo quiz Não vai ser fácil Eu vou fazer um quiz difícil De verdade Eu não vou ficar pesquisando Só no Wikipédia não Eu vou procurar coletânea de futebol Ele vai procurar no Yahoo Eu vou viajar para o Amazonas Eu vou lá para o Tupi E vou procurar saber sobre aquele futebol de lá Que é o futebol raiz Não é essa coisa que a gente vê por aqui Cala a boca vai tomar no Vai chega nessa merda Isso Então acabou Valeu gente Tamo junto Tá chorando por que?